Rani Perotti, o carregamento de uma caldeira aletada de 500 kg de vapor hora Caldeira para bagagem de cana, fornalha aletada, 500 kg de vapor hora Completinha, já está com injetor, garrafa de nível Nós tiramos as válvulas de segurança e a válvula do vapor Para o carregamento, Rani Perotti Esconde do Rio Branco, Minas Gerais Isolamento de aço inoxidável espelhado Por dentro da chapa de inox tem a lã de rocha Fazendo toda a parte aí para não deixar a caloria passar para o isolamento de inox 500 kg de vapor hora Abrilante daquinete Justura, apresenta Padre Cris Obrigado.